Tem a previsão do retorno das aulas presenciais a partir do dia 17, na segunda-feira, se todos os nossos índices da pandemia se mantiverem favoráveis. E a comissão vai ter o trabalho de visitar todas as escolas, todas as escolas do município. Já estamos com cronograma. A partir de amanhã a gente já começa a visitar algumas escolas e vamos conversar com os diretores, e vamos conversar com os servidores e com os pais responsáveis para garantirmos o retorno seguro das aulas presenciais em Batiba. Importante aí essa volta para o município de Batiba, para as crianças. Então, eu tenho uma opinião pessoal que acredito que lugar de criança é na escola. Nós estamos com um déficit muito grande de aprendizado, então a gente tem que acelerar esse momento de retorno das aulas, porque a gente acredita que com o retorno das aulas a gente vai conseguir fazer com que as crianças aprendam e a gente tenha possibilidade de corrigir esse déficit que a pandemia ocasionou. Gostaria que o senhor falasse a respeito de outro assunto que foi abordado pelo senhor, que é a questão da associação que protege os animais, que cuida dos animais de Batiba. Qual a situação dessa associação e o que os vereadores estão lutando para fazer, para ajudar essa associação? Então, a ARCA é a associação que cuida dos animais abandonados e maltratados em Batiba. Infelizmente, recebemos a notícia de que a ARCA não tem mais condições de continuar com o trabalho. E ela quer uma resposta do poder público. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai marcar uma agenda com a ARCA, a gente vai marcar uma agenda com o poder executivo para encontrarmos uma solução para esse problema. porque a gente sabe que o abandono de animais é também culpa da sociedade, mas também é responsabilidade do poder público. Maio é um mês com comemorações que trazem para a gente muita reflexão. O Maio Amarelo, o Maio Laranja, que trata da questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. O que dizer a respeito, vereador? Então, na sessão eu me dediquei a falar desses dois temas. O Maio Amarelo é o respeito da vida no trânsito, porque a gente sabe que acontecem muitos acidentes e muitas vidas são perdidas no trânsito. E o Maio Laranja é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto pertinente e que devemos discutir com seriedade. Então, o CREG Batiba, juntamente com o Conselho Utelar, já está fazendo esse trabalho. E nós, vereadores, temos que ser auxiliares. A gente também tem que ser... A gente tem que ajudar a difundir essa informação e combater esse mal em que afringe as nossas crianças e adolescentes. Então, é isso. Então, esse mês a gente vai estar conversando muito, dialogando muito sobre essas campanhas do mês de Maio. E, se Deus quiser, nós iremos melhorar esse índice de mortes no trânsito e combatermos esse mal, que é o abuso e a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes no município de Batiba. E, se você quiser, nós iremos melhorar esse índice de mortes no trânsito. E, se Deus quiser. Deus quiser, nós iremos melhorar esse ãSCI. Ou menos, temos que, se você quiser.